Olá, aqui é Rodrigo Langelli do www.spiritorjord.com, hoje com um post especial em homenagem à vitória de Cadell Evans no Tour de Flèche 2011. Cadell Evans mostrou supremacia em todas as etapas, conseguiu se defender muito bem durante o Tour de France e, na minha opinião, mais do que mereceu a vitória. Para quem acompanha a história do Tour de France e a história de Cadell, vai saber que ele foi muito bem em 2007 e 2008, conseguiu os segundos lugares, mas em 2009 e 2010 ele teve muito azar. Talvez só perdeu em termos de azar para Jans Voigt, que parece que cada ano que passa ele consegue se superar e tomar tomos mais complexos e mais difíceis no Tour de France. Cadell Evans começou sua carreira no mountain bike, onde obteve duas medalhas de prata como júnior, como ciclista júnior, no campeonato mundial de sub-23 em 1997 e em 1999. Cadell Evans começou sua carreira no ciclismo em 2001 correndo pela extinta equipe Saeco, em 2002 ele correu pela Mapei, em 2003 e 2004 ele correu pela Tinta Lecom ao lado de Iguia Nuik, e aí nos últimos anos correu pela Silêncio Lotto e esse ano, ano passado, ele resolveu correr pela equipe BMC. Cadell Evans é o primeiro mountain biker a vencer o Tour de France, mas a história dos mountain bikers participando do Tour de France não é tão nova. A gente teve a história de Steve Larson, que foi um doméstico muito famoso, um mountain bike muito famoso, quem pratica mountain bike sabe que ele teve até um pneu, que é muito bom por sinal, com seu nome. Steve Larson falecido, morreu o ano passado, ano retrasado, não vou me recordar agora, mas foi um doméstico muito forte, que ajudou o Lance Anderson, se não me engano, nas suas duas primeiras vitórias. Outra história muito legal do mountain bike é o francês Jean-Christophe Perrault, que foi medalha de prata na Olimpíada de Pequim, no mountain bike, na prova de cross country, ao lado do seu compatriota Julien Absalon, e que em 2009 surpreendeu todo mundo correndo o campeonato francês de contra-relógio e venceu todo mundo por 30 segundos. Por conta disso, Jean-Christophe Perrault recebeu um convite para correr pela equipe C-Lance Lotto em 2010. Em 2011, ele pedalou o Tour pela G2R La Mondiale, equipe francesa. Eu acredito a vitória de Cadel principalmente a dois fatores, a sua tática e a sua preparação. No ano passado, Cadel tomou uma decisão importante, saindo da equipe C-Lance Lotto, que na sua opinião não oferecia estrutura ideal e apoio para que ele vença a Estrutura de France. Em muitas entrevistas, ele afirmou que a equipe era desorganizada e, ao invés disso, ele entrou de cabeça na proposta de uma equipe menor, da BMC, mas que prometeu que trabalharia em sua função. O único problema é que isso implicou que o ano passado, em 2010, por ser uma equipe pequena, eles não tinham convite, não tinham garantia de correr o Tour de France. Então, isso implicou que eles tiveram que fazer um calendário muito extenuante e correram inúmeras provas no começo do ano, participando de muitas voltas menores, de clássicas, em busca de resultado para que eles conseguissem o convite do Tour de France. Aconteceu que eles realmente conseguiram o convite do Tour de France, mas quando chegou na largada em Paris, Cadel não estava na sua melhor forma e não conseguia fazer frente ao contador, que venceu o ano passado praticamente sem grandes problemas. Esse ano, Cadel, ao contrário do contador, que decidiu, no começo do ano, deu uma declaração para muitos arrogantes, que falou que ia vencer as três grandes clássicas e ia se aposentar, Cadel se focou apenas no Tour de France, e aí isso se mostrou muito vantajoso. Cadel, esse ano, na minha opinião, estava na sua melhor forma de todos os tours que eu assisti, ao contrário do contador, que provavelmente estava muito cansado depois de ter participado do DIVI de Itália, e que só recuperou sua forma na última semana, e aí foi... Isso já era tarde, não dava muito certo e não trouxe muito benefício para o contador. Outra coisa muito legal da equipe da BMC, esse ano eles tiveram convite, então eles permitiram que o Cadel se preparasse exclusivamente para o Tour, mas eles montaram uma equipe, na minha opinião, foi uma tática muito bem empregada, mas uma tática muito suicida. Normalmente as equipes tentam ser montadas em função de proteger os ciclistas na montanha. Esse ano, Cadel pensou diferente. Como nos últimos anos o número de acidentes nas primeiras etapas do Tour de France, nas etapas planas, tem aumentado cada vez mais, a Cadel preferiu montar uma equipe voltada a fazer com que ele sobrevivesse nas primeiras semanas. Então ele montou uma equipe de passistas muito boas, e alguns velocistas para protegê-lo nas primeiras semanas, está principalmente protegido pelo Georges Rincapier, que, uma curiosidade, é o nono Tour de France que ele participa, que ele trabalha por um vencedor do Tour de France, quer dizer, ele participou de todas as vitórias, quase todas as vitórias do Lance Armstrong, e agora nas vitórias de Cadel Evans. Então, principalmente na história, principalmente pelo Georges Rincapier e o restante da equipe, que conseguiu bravamente defender Cadel nas primeiras etapas. Eles pegavam a ponta do pelotão e imprimiam ritmos alucinantes, que desencorajavam algumas fugas e garantiram que Cadel ficasse seguro dentro do pelotão. Outra coisa, e aí o segundo fator que eu somo ao Cadel foi a tática que ele usou. O Cadel soube se defender muito bem nas montanhas, não esperou, quer dizer, ele não tinha muitos ciclistas para protegê-lo nas montanhas, mas ele em nenhum momento esperou, pensou duas vezes para defender os ataques, seja lá de quem fosse, do Ivan Basso, dos Chilex, mesmo do Thomas Volkler, do Samuel Sanches, que sempre que alguém atacava as primeiras etapas de montanha, Cadel prontamente levantava e tentava proteger a sua posição e proteger o seu espaço. Nas últimas etapas de montanha, na etapa 18 e na etapa 19, que foram as etapas mais difíceis de montanha, Cadel soube usar a sua maturidade e a sua força física para se defender de uma maneira muito bacana. Na etapa 18, quando o contador se mostrou em dificuldades e Andy Schleck lançou um ataque fulminante, Cadel fez de tudo para acompanhá-lo, perdeu alguns segundos, mas conseguiu manter praticamente a sua posição inalterada. Já na etapa 19, quando o Alberto Contador atacou junto com o Andy Schleck, quase 60 km no final, com duas montanhas ainda, eles ainda tinham que passar pelo colo do Galibier e o colo do Telegraf, Cadel teve frieza de manter o passo e sabendo que se ele fosse junto com os líderes, com o contador e com o Andy Schleck, provavelmente isso viraria uma batalha e isso poderia fazer com que ele chegasse sem tantas forças para subir a última subida, que era o Alpe do Ex. Ao invés disso, Cadel manteve o seu passo. Vale lembrar que a distância entre Contador e Schleck, Contador e Schleck e o pelotão descapados com o Cadel, chegou a abrir quase 4 minutos, mas que Cadel mantendo o seu passo constante, conseguiu tirar essa diferença no pé do Alpe do Ex. Isso fez com que Cadel e Andy Schleck e Contador estivessem mais desgastados por ter sofrido na fuga e que Cadel estivesse mais inteiro do que os outros ciclistas. Vale lembrar que Cadel é um ciclista que não tem tanta explosão quanto Contador e o Schleck não conseguem fazer ataques tão fulminantes quanto o ciclista espanhol e os meus irmãos Schleck, mas que tem a capacidade de se defender muito bem nas subidas. Então, Cadel preferiu manter um ritmo constante para chegar no pé do Alpe do Ex junto com esses ciclistas e Cadel, mesmo perdendo alguns segundos na subida do Alpe do Ex, ele garantiu, ele conseguiu salvar um pouco de energia para a última etapa do Conta Relógico e ele não só tirou os 57 segundos que ele precisava tirar do Contador, mas como também, mas como abriu 2 minutos e meio. Então, aqui esse posto especial fica para parabenizar a história de Cadel Evans, que venceu o Tour de France em 2011 e se tornou não só o primeiro australiano a vencer o Tour de France, mas também o primeiro mountain biker a ganhar o Tour de France. Parabéns, Cadel, e até a próxima!